Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Palmas para a Prefeitura de Lauro de Freitas, com as transformas de Lauro de Freitas, inclusive essa última que disse, que delícia! Mas eu quero também agradecer a Banda Show, que está aqui filmando tudo, registrando tudo, eu acho que é muito importante fazer esse registro. Quero agradecer aos espectadores que estiveram aqui, palmas para vocês que passaram aqui a tarde inteira assistindo. Muito obrigada a vocês, vocês incentivam a essa prática, que são verdadeiros artistas. Tanto aqueles que dançaram aqui, que fizeram maravilhosas práticas aqui de balé, de balé, de balista, que demonstraram aqui as suas performances com aqueles músicos que durante toda a tarde de hoje aqui desfilaram, tocando e inovando aqui com músicas maravilhosas, fazendo aqui arranjos belíssimos. Quero parabenizar todos os maestros e maestras, parabéns para todos vocês que deram um chozaço aqui hoje. E eu estava comentando aqui com o representante aqui da Banda Show e dizendo quando para nós, prefeitos, gestores, prefeitos e prefeitas dos diversos municípios, é importante a gente ver a garotada, os jovens, as crianças e mesmo os adultos aqui empenhados nesse ato cultural das comparras. Porque elas não só acontecem aqui no concurso, elas estão acontecendo dentro das escolas, elas estão acontecendo nas associações de bairros, elas estão acontecendo em nossos municípios, em vários lugares. E isso significa que esses jovens estão com a mente ocupada, eles estão com atividades, estão na cultura da paz, estão se qualificando, estão se formando, estão se educando, estão envolvidos em arte. E é assim que a gente tem uma cultura de paz e da não violência. É com um trompete, é com uma bateria, é com uma flauta, não é com armas, não é com armas que a gente educa as nossas crianças e os nossos adultos e os nossos jovens. É com um instrumento musical, é com uma educação, é com cultura, é com música, é com maestria. E é isso o exemplo que nós vivenciamos aqui. Desde as duas horas até agora, só coisa bonita a gente veio aqui. Nenhum ato de violência, tudo tranquilo, tudo maravilhoso. Quero parabenizar as diversas refeituras que estão trabalhando com as sofarras. Quero parabenizar a todos os professores de música. Quero parabenizar a todos os mestres. Quero parabenizar a todos aqueles que no dia a dia estão ensinando a esses meninos a tocar esses instrumentos e a fazer essas manobras que foram feitas aqui. Muito obrigada a todos vocês e com certeza parabéns aos vencedores. Para mim não importa quem vai vencer. Para mim importa é que tenham participado. E para mim vai importar que continuem participando. Porque é através da participação que a gente consegue cada vez mais incluir socialmente as pessoas. É através dessas sofarras que nós vamos ver eventos tão lindos quanto esse que presenciamos aqui hoje. Muito obrigada aos organizadores, aos jurados. Jurados, muito obrigada a vocês que ficaram em dúvida em muito momento. Mas com certeza procuraram fazer justiça. E com certeza que venceram aqui hoje com um julgamento muito justo por parte de cada um e cada uma dos senhores que chegaram aqui. Valeu, parabéns, muito obrigada. Valeu gente, viva as sofras municipais. Parabéns aos filhos das escolas, também através do GELF que completa o ano hoje. Parabéns a todos os músicos. Sucesso e que venham o novo concurso para o ano. Valeu. Um abraço a cada um e a cada uma de vocês. Obrigado.